Falei pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal, estou aqui para vocês, estou aqui no aeroporto de Confins, aeroporto internacional Rio do Horizonte, acabei de fazer o check-in aqui na Latam, vou embarcar daqui a pouco para São Paulo, para Congonhas, onde vou estar lá esperando para vocês lá na Intersolar, a feira que vai acontecer aqui lá em São Paulo agora, na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 18, então segunda, terça e quarta, 18, 19 e 20 de outubro, a Intersolar, vou estar lá representando a Roy Miles, a Roy Miles vai estar com o stand D2, Delta 2 17, então a gente vai estar lá na segunda, na terça, na quarta, a feira vai ser sempre na parte da tarde, então aguardo vocês lá, um abraço, até mais. Antes da feira começar, eu provavelmente estará fazendo alguns vídeos lá da montagem do stand e estar postando aqui no canal do YouTube para vocês, um abraço e até mais.